A polícia prendeu um pistoleiro ligado a uma facção criminosa. Neném é acusado de matar pelo menos 11 pessoas na capital. Alice Nascimento Costa, o Neném, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pela morte de Jeberson Coelho Rodrigues em agosto do ano passado. O Neném estava saindo da cadeia, então mesmo estava se comemorando, comemorando a sua saída de uma casa de show, quando ele encontrou a vítima no local e tendo as suspeitas de que o mesmo era o seu delator, ele esperou então que a vítima saísse dessa casa noturna e lá então sorreteramente começaram uma briga e após essa briga, o Neném disparou de sua vontade um tiro na sua face, o que veio ocasionar a morte do mesmo. Para a polícia, apesar de jovem, Tales é considerado de alta periculosidade. Com apenas 20 anos, Tales Costa é investigado por 11 assassinatos aqui na capital. A polícia civil considera o jovem como pistoleiro, que atua a mando de líderes de uma organização criminosa que atua aqui em Manaus. Mas ele se encontra envolvido de outros delitos, certamente como roubo no próprio tráfico em si, mas a sua função principal era a execução a mando da organização criminosa. Durante depoimento, Neném confessou cinco homicídios. O último deles foi de Carlos Eduardo Ferreira, executado com pelo menos 20 tiros no coroado no dia 4 deste mês. Tales foi indiciado por homicídio e já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. E o comando da polícia civil em Manaus sofreu mudanças. Frederico Mendes é o novo delegado-geral. O novo delegado-geral assumiu o comando da polícia civil em meio a ameaças de greve da categoria. Mas, segundo ele, o problema já foi resolvido. A possibilidade de greve eu acho que está sanada. Graças a Deus houve um bom censo por parte de todos os sindicatos e associações. O governo já sinalizou em atender algumas propostas. Com a repatriação da verba nós iremos atender outras propostas da classe. Como o doutor Ivo Martins agora é o novo delegado adjunto da polícia civil, um novo nome ainda vai ser discutido para assumir a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas os delegados já adiantaram que a especializada em homicídios vai passar por uma reestruturação no efetivo. Para otimizar o trabalho de homicídio iremos implementar com maiores policiais, equipamentos, a fim de que a delegacia de homicídios possa desempenhar um trabalho mais efetivo. O delegado adjunto Ivo Martins conhece os problemas da especializada. Deve ser dele a responsabilidade de indicar o novo titulado a homicídios. Lá passei dois anos, conheço todos os meandros, as dificuldades, as agruras, as vantagens. Pretendo ouvir inclusive os próprios servidores da delegacia de homicídios, se assim o delegado geral permitir. Então a gente vai dar sequência ao trabalho, encontrar um nome que possa dar cabo. Ninguém é substituível, existe uma rotatividade muito grande. Agora é a minha vez, é a vez do doutor Fred. A gente espera preparar a casa para que os outros venham e dê sequência ao trabalho, sempre visando o bem-estar das nossas famílias e principalmente da sociedade amazonense. Um bebê nasceu dentro de uma viatura da polícia militar na zona norte de Manaus. Os policiais militares fizeram o parto. Eles socorreram a mãe, mas não deu tempo de chegar à maternidade. O parto improvisado durou poucos minutos e foi dentro da viatura mesmo, a caminho da maternidade. A gente teve que manter a calma, agir da melhor forma possível para que tudo corresse bem. A agonia do pai foi grande. Era meia-noite quando o seu Emerson veio para a rua, na tentativa de conseguir ajuda para levar a mulher até a maternidade que fica perto daqui. Eu corri para casa desesperada aqui, estou batendo em casa, em casa aqui. Aí foi a hora que a viatura ia passando, aí eu dei com a mão de parada, foi na hora. Ela já estava tendo medo. O sargento conta que ficou preocupado, porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do bebê. A criança parou de chorar, começou a chorar, depois parou. Aí a gente percebeu que ela estava com o cordão envolto do pescoço, né? E aí eu segurei entre o pescocinho dele e o cordão, afastei um pouquinho para que ela pudesse respirar. E aí ela voltou a respirar e voltou a chorar. Foi o tempo que a gente chegou, chegou à equipe de enfermagem da maternidade. Apesar de ser o sétimo filho, a mãe não fez o pré-natal. Ela e o bebê foram atendidos nessa maternidade, passaram por exames e estão bem. Dona Alda tem 40 anos. Ela diz que lembra de tudo e teve medo quando o bebê parou de chorar. Ele estava ficando todo roxo, já ele. Aí o policial, um moreno, gordão, chegou aqui dentro e pediu para cortar o fio umbilical lá mesmo, na viatura. Mãe e filho devem ter alta amanhã. A internação mínima dos bebês, independente do que aconteceu, são 48 horas. E eles saem daqui já com o teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste da linguinha. Então o bebê já sai praticamente registrado. O primeiro compromisso deles vai ser agradecer os policiais. Esse é o senhor que foi que me liberaram mesmo. Ainda foram lá bater o foto dele. Um dos policiais que queria ser o padrinho. O outro também. Com 2,6 kg, o bebê que conquistou todo mundo aqui na maternidade, ganhou o nome de Everson. O Jornal Em Tempo termina agora. Não esqueça que ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo. Essa que aparece no seu vídeo e acessar. Você também pode acompanhar pelo Portal Em Tempo e também pelo YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã às 6h15. Até lá. E aí E aí E aí E aí